É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Na nave Boba tem você agora em cima do grave Mano, porque você não vai nem fazer uma frase Querer rimar comigo é porque tu é a kamikaze Bagulho é sério, chego na improvisação O bagulho é louco, mesmo a mal só te passar por quê? Comprar um culão, chego aqui no improvisado Esse tênis que tu porta tá ligado, é emprestado O tênis é emprestado Cê tá ligado E o teu chinelo é roubado Bagulho é doido, aliado Que é tão feio que devia ser despacificado O bagulho é muito sério, eu rimo aqui assim E esse bonézinho você roubou na praça do gradinho O bagulho é muito sério que agora eu vou parar Eu chego nesse bang do lado pra te matar Tu é plebozinho, não pega mulher Então só de sacanagem eu vou roubar seu boné Resolvizão, te assaltando, zão Vou devolver porque eu sou bem legal, zão O bagulho é muito sério, chega aqui no proceder Não pega mulher, vê se eu sou você O bagulho é muito sério, chega aqui nessa desperdiza Eu não sou você que fica no banheiro, eu tô comendo com isso Para com isso e tudo, a planeta é rep Ensina o segredo, quem come quieto come sempre Não vou ficar falando, basta desplanar Eu tenho várias novinhas no mundo pra tregar O bagulho é sério, minha rima vai além Tu tá ligado, você não come ninguém O bagulho é muito sério, chega aqui nessa desperdiza Você é muito feio, deixa eu falar Aí, é no instrumental, não como ninguém Eu faço sexo, cara, quem come é canibal Pega visão, põe pau, faiadinho, lá da central O bagulho é sério, eu rima aqui, aqui Você faz sexo, faz sexo com travesti O bagulho é muito sério que agora eu vou falar Você é bom que agora eu só parar e improvisar Segundo rango, mais um lado de inglês Sobe de jeito nenhum O bagulho é muito sério que aqui a casa cai Você é muito feio, parece irmão de samurais Porque o bagulho é muito sério Você é bom que nessa desperdiza, você é muito feio Você é bom que essa desgraça falou de samurais, eu era fã na casa E o bagulho é muito sério, eu chego aqui O bagulho é sério, eu chego aqui no improvisado E o seu bigode mais falhado do cabelo do meu saco O bagulho é muito sério que eu vou te falar Chego aqui pra improvisar na sua elevada Uma coisa estranha, meu irmão O demônio é você ser a vermelha Não que pode, é mais grosso que passa o brasileiro Sacanagem no teu rapido Você vai ser porque você é igual uma fria O bagulho é louco, chega aqui no improvisado Olha pro lado, seu irmão é do lado O bagulho é sério, eu chego aqui, vou te falar Sou igualzinho, bata que bata tá Menor aí, tu é escravo, eu vou te bater no chipote O grano é do bunde boca, mas a cor é do norte Te explicar uma coisa, vamos lá Ei, ei, tem que ver família Tem esse mic aqui, gente Primeira batalha da noite família MC Choice contra MC 2N Topou o barulho quem gostou da rima do MC 2N Barulho quem gostou da rima do Freestyle Do meu irmão Choice Barulho MC Choice 2N Choice e Choice, cara próximo